Hoje é quinta-feira, a gente ama estar juntinho com você, é dia de cuidar da saúde da sua boca junto com ele, o nosso querido doutor Sorriso, odontologista da Ortovip, doutor Otávio Fonseco. Então querido, e presta atenção, você que participou para ganhar o implante completo da 12ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, daqui a pouquinho a gente vai saber, eu não sei mesmo que o doutor trouxe agora o material e a gente vai ver quem faturou o sorriso, né Luquinha? Grande emoção, mas agora a gente tem ao vivo uma pessoa muito querida para participar com a gente. Boa tarde, meu amigo, pode fazer a sua pergunta para o doutor, vamos lá. Está ouvindo a gente, amigo? Alô? Ah, é o Joelma que está no ar? Oi, Joelma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Obrigado pela participação, Joelma. Qual que é a sua pergunta para o doutor? Então, doutor, eu queria saber, por exemplo, eu uso próteses dentárias na parte superior e na inferior eu uso ponte. E eu sempre tenho dores na cabeça e às vezes durante a noite eu não consigo dormir e quando eu durmo eu acordo com muita dor no maxilar e parece que os meus dentes estão um grudado no outro. E eu queria saber se isso aí vem a dor por causa da carga dentária ou é porque eu também faço tratamento de fibromialgia? Se essa dor é disso aí também? É isso que eu queria saber. Obrigado, Joelma. Vamos lá. Bom, Joelma, é o seguinte, se você tem uma prótese, nós temos que verificar se essa prótese está funcionalmente equilibrada, ok? Porque ela pode eventualmente estar te provocando uma disfunção, um desequilíbrio funcional e a partir daí você está provocando essas dores que inclusive podem ser confundidas com fibromialgia, tá bom, querida? Então, procurar o profissional que fez a prótese ou algum profissional de sua confiança para ver se essa prótese está te trazendo um equilíbrio funcional. Porque senão você pode estar tendo essas dores devido a essa falta de função da prótese, né? Provocando essas dores que você está relatando, tá ok? E muitas vezes é confundida com fibromialgia também, tá ok? Vê direitinho para fazer um diagnóstico diferenciado aí. Obrigado, Joelma. Boa tarde para você. Um beijo. Agradeço a participação aí. Um beijo, minha linda. Bom, eu quero aquela pergunta, doutor, que o Luciano deixou. Um beijo, Lu. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a limpeza, doutor? Luciano, a limpeza deve ser feita aproximadamente a cada seis meses, tá bem? Como é que funciona isso? Você vai procurar um profissional cirurgião dentista, ele vai avaliar o seu estado de saúde bucal e dependendo das condições que você tem, ele vai determinar um prazo. Em média, seis meses. Agora, se você tem muita prótese, se você acumula muito tártaro, muito cálculo, aí você pode diminuir esse tempo aí, tá ok? Quem vai avaliar isso junto com você é o profissional que você escolher para cuidar da saúde da sua boca, tá bem, meu querido? Olha só, tá aí dado o recado. Perfeito, viu? Já já a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui no programa. Vai sim, ela veio, foi o seguinte, ela mandou uma mensagem pelo Instagram, falando nisso, dizendo que queria conhecer toda a produção do Falando Nisso, a Tamires, que é uma fofa, é linda, ela tem 10 anos de idade. E a gente tá aproveitando a visitinha da Tamires porque tem uns probleminhas aí que a gente quer entender, né, Luquinha? Aqui na câmera, ela sim, eu sou linda, que câmera que eu olho? Pode olhar pra dois, hein, Tamires? Porque a Tamires é super importante, ela é modelo, né? Tamires, obrigado pela presença aqui, muito bom ter você, viu, Tamires? É, de vocês. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de escovação pras crianças. Porque muitas vezes o pai e a mãe falam assim, vai escovar os dentes. Mas a criança não aprende direito, né? Por mais que o pai tente ensinar, vamos aproveitar então a Tamires aqui, doutor, pra dar uns toques pra quem tá em casa? Fala pra mim como é que você escova os dentes, Tamires, conta pra mim. Explica pra gente. Olha ali pra câmera 1, Tamires, pra você mostrar pra doutor. 1? Não, aquela ali. Isso. Bom, eu escrevo, eu escovo os dentes quando eu acordo, depois das refeições. Mas como que você escova? Mostra pra gente essa escovinha aqui. Pega a escovinha. Que movimento você faz esses dentes aqui do ladinho? Faz de conta que você tá escovando o dente lá. Eu posso, eu escovo o do, assim, do frente, o de cima e o de trás. Qual movimento que você faz com a escova? Mostra pro tio. Isso, vai e vem. E na frente, como é que você faz? Faz assim. Assim, ó. Tá certo, doutor? Perfeito. Então, vamos lá. Então, rapidamente. O que ela faz é correto, né? Eu, pra orientação, a gente sempre tem que ter uma sequência, tá ok? Então, começa escovando superior do lado direito, né? Você faz toda a escovação, desce pelo lado direito, vai pro lado esquerdo e faz toda a escovação do lado esquerdo por fora. Depois, você pode fazer por dentro e fazer por cima dos dentes, né? Então, escovando a parte de dentro dos dentes, também é importante. Por que o ideal, o interessante é você determinar essa sequência? Porque vai virar automático isso. Depois de uma, duas semanas você fazendo esse movimento nessa sequência, você não vai esquecer de escovar nenhum dente, tá bem? E também não pode esquecer de escovar quem? A língua. De jeito nenhum. A bota ligona pra vó, eu quero ver, né? Fazendo movimentos de trás para frente, escovando a língua, pra que fique a linguinha limpinha, tá bom, querida? Olha que legal, né, Luquinha? Combinado? Perfeito, viu? Obrigada, viu, pela presença aqui com a gente. Aproveite bastante o programa. A doutora Tava já deu pra ela um kit incrível também, doutor Vip. E a gente agradece muito a sua presença, viu, princesa? Obrigada a você. Obrigada mesmo. Lindo, né? Luquinha, agora a gente vai até Pindamonhangaba. Fica aí, doutor, porque a gente vai responder a Shirley. Ela enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Vamos conferir. Meu nome é Shirley, eu moro em Pindamonhangaba. Eu tenho um problema nos meus dentes, que depois que eu fiz quimioterapia, meus dentes ficaram com uns vão, tipo assim, tivesse afastado. E de vez em quando eu sinto sensibilidade e eu tenho dor também em algumas partes. Eu gostaria de saber se é por causa da quimioterapia que eu fiz ou se preciso fazer algum tratamento ou um preenchimento qualquer. Muito obrigado, tenha um bom dia. Ok. Vamos lá. Shirley, né? Vamos lá. Shirley, é o seguinte. Quando você faz quimioterapia, você também tem efeitos desse tratamento que você está fazendo nos tecidos da boca, tá? Na gengiva, no osso e também no dente, tá? O que é mais importante para você entender é que essas dores podem estar, sim, relacionadas ao seu tratamento de quimioterapia, né? Que esse aumento da sensibilidade e esses espaços que estão abrindo, pode ser, né? Obviamente que precisava fazer um exame clínico, porque o suporte dentário seu está perdendo um pouquinho esse suporte e aí realmente vai abrir uns espaços entre os dentes, tá ok? A minha sugestão é sempre você procurar um profissional de cirurgião dentista e isso deve ser feito, inclusive, antes de iniciar o tratamento com quimioterapia, né? Então, como é que funciona isso? O médico vai iniciar o tratamento, você deve procurar um profissional e zerar os problemas de saúde bucal, tá? Não se deve começar um tratamento de quimioterapia sem estar com a saúde bucal em dia, porque você vai ter problemas relacionados ao seu tratamento e se você já tiver algum problema antes do seu tratamento, você obviamente vai potencializar isso, tá bem? Eu acho que é uma norma, né? De quem vai iniciar o tratamento, o médico tem que orientar você dessa forma, de você ir no dentista e zerar os seus problemas. Eu já fiz vários tratamentos para pacientes que iniciariam o tratamento, mas foi antes e você acompanha, tá bem? Pode dar, inclusive, a xeristomia, que é a falta de saliva na boca, né? Aí tem alguns macetinhos que a gente vai passando para o paciente para ele passar por esse período, tá bom, querida? Perfeito, parabéns, Chile, tá tão linda, parabéns por ter passado por essa etapa e daqui para frente é só alegria, né, Sol? Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber, por falar em etapa, quem faturou a 12ª etapa do quero o meu sorriso de volta e a gente vai até a Lagoas também tirar a dúvida de uma querida nossa, viu, Luquinha? Pois é, mas a gente comenta com você que a Agência Nacional de Saúde publicou no Diário Oficial uma decisão que autoriza as operadoras a reajustarem os planos de saúde individuais em até 10%. Solange, a resolução é retroativa a 1º de maio deste ano. A gente vai ter que... Solange, falando sério, eu não acredito. A gente vai ter que falar sobre isso até na terça. Na terça-feira a gente já marcou um advogado porque, assim, é um absurdo o valor que as pessoas, principalmente de mais idade, estão tendo que pagar de plano de saúde, sendo que é constitucional, está na Constituição, órgão máximo de justiça desse país, que todo brasileiro tem direito à saúde. Só que quando você vai no SUS não funciona, né, porque se funcionasse político nenhum estaria indo para São Paulo no hospital chiquérrimo lá fazer qualquer tipo de tratamento. Então a gente vai aqui defender o seu direito. Com certeza. Aliás, podia ficar essa sugestão, né? Você foi eleito alguma coisa? Nada de plano de saúde, vai lá e usa o SUS. E tira todos os benefícios. Gasolina, casaco, gravata, restaurante, passar, tira tudo. Ué, se está faltando dinheiro, está aqui. Está faltando dinheiro para todo mundo. O horário político ia ficar com o horário vago. Ia ficar só o pretinho, assim, né, Solange? Ia ficar só assim, você pode ter certeza. Próximo bloco a gente comenta com vocês sobre a regra do cheque especial que entra em vigor na próxima semana. A gente já fala, então, mas que gostoso de receber carinho. A gente sempre gosta de ir para o intervalo recebendo esse carinho, ainda mais de um cara estiloso, chavoso, que nem ele aí, ó. Queria mandar um beijo para minha irmã, para os meus pais e para a turma do Falando Nisso. É nóis, falou! Falou!